Música Boa, seja assim o Treta News, então vamos direto para as notícias O youtuber Everson Zoyo está sendo processado por danos morais após ter feito uma pegadinha recentemente Ele foi até uma pastelaria chinesa com um cachorro, perguntando se era ali que pediram a encomenda Dando a entender que o estabelecimento fazia pastel de carne de cachorro Um cliente que estava no local chegou até a cuspir o pastel que estava comendo Confira um trecho Oi, é aqui que pediram a encomenda? Cachorro? Desculpa, não perfeito Aqui que pediram a encomenda? Foi? É que teve uns chineses que pediam uns cachorros para mim que eles estavam fazendo pastel Estavam fazendo pastel? O que é isso aí, gente? É que eu, daí eu trouxe, será que eu errei? É aqui mesmo? Não Até o momento, o Zoyo não comentou sobre o assunto E também é notícia O canal Caivlogs de mais de um milhão de inscritos foi deletado pelo Youtube do nada A única mensagem que apareceu foi Esta conta foi encerrada por violar os termos de serviço do Youtube Assim que o canal ficou fora do ar A Kai comentou Meu canal foi excluído do Youtube Ele não tá voltando Alguém sabe o que aconteceu? Primeiro com o Kao Emoura Agora comigo Espero que isso seja bug do Youtube Gente, tô mal preocupada com o canal mesmo Era pra ter voltado pelo que me falaram E até agora nada Assim como no caso do Kao Emoura Haters aproveitaram o momento para atacar a Youtuber Kai tuitou em seguida Eu desejo tudo de bom para essas pessoas que me desejam o mal Afinal, quem faz isso tá precisando mais que eu Tem gente bem feliz por meu canal ter sido excluído Se foi, não faz mal Luto para conseguir de novo Se Deus quiser, logo tá de volta Não estou nem preocupada Porque sei que vai voltar Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E Até a próxima Tchau